O apresentador e jornalista Fernando Vanucci morreu aos 69 anos em Barueri, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira, dia 24. Vanucci deixa quatro filhos. Segundo Fernandinho Vanucci, filho do apresentador, na manhã desta terça-feira, ele passou mal em casa em Alphaville e foi levado para o hospital. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Barueri, Vanucci foi levado ao pronto-socorro central da cidade onde morreu. No ano passado, Vanucci sofreu um infarto e ficou internado no Hospital Oswaldo Cruz, onde passou por uma angioplastia coronária. Ele chegou a colocar um marcapasso. Em 2001, foi operado do coração e em 2004 colocou um stand. Nascido em Uberaba, Vanucci começou a trabalhar em rádio, ainda adolescente. Na década de 70, entrou na TV Globo, em Minas Gerais, e depois foi transferido para a Globo do Rio de Janeiro. Na emissora, apresentou jornais como o Globo Esporte, RJTV, Esporte Espetacular, Gols do Fantástico, entre outros. Na passagem pela Globo, Fernando Vanucci cobriu seis Copas do Mundo em 78, 82, 86, 90, 94 e 1998. E ficou marcado pela criação do bordão Alô Você! Alô Você! Pois é, estamos aí curtindo os momentos decisivos desta fase no Campeonato Brasileiro. A coisa começa a se decidir, né? Ele também trabalhou na TV Bandeirantes, na Record, na Rede TV. Desde 2014, ele atuava como editor de esportes da Rede Brasil de Televisão. Vanucci deixa Fernandinho, Frederico, Júlia e Antônio Henrique. A coisa começa a se decidir, né?